Foi por amor que peguei no machado Que na lua vinguante tirei madeira e arranquei capim Fiz com amor e demorei bastante Mas no meu rancho não vai dar cupim Do outro lado do ribeirãozinho Fiz o roçado para plantação De cada coisa plantei um pouquinho Pra no meu rancho não faltar o pão Pra ela não passar por dentro d'água Fiz a pinguela com pó e mão Onde é amor e não existe mágoa A gente luta com satisfação Pra retirado eu fiz o chiqueiro Para o mau cheiro não atrapalhar Lá no terreiro eu fiz o galinheiro Pra galinhada não esparra mais Cofei a terra de fazer canteiro Cerquei a horta pra ela plantar Salsa, cebola e pimenta de cheiro No meu tempero nunca vai faltar Valeu a pena ser um corajoso Valeu a pena derramar suor Todo caboclo que é caprichoso Mulher bonita sabe dar valor Minha cabocla parece uma rosa E para ela eu sou um beija-flor A nossa vida é maravilhosa Recebe amor quem sabe dar amor Quanta saudade de um derrante replicando Amadrinhando uma voiada no estradão Ver a poeira formar nuvens no espaço Sentir cansaço do troteiro de um pagão Sentir o gosto da comida boiadeira A costumeira carne seca no feijão Levar a vida sem paredes, sem telhado Tocando o gado nas estradas do sertão Evol, evol, evol Toque o berrante boiadeiro, evol Na despedida uma cabocla na janela Coisa tão bela igual a flor no amanhecer Vá bem distante conversar com a saudade Sentir vontade de voltar para lhe ver Tingir a roupa com poeira da estrada Vá na pousada ouvir o gado remue Armar a rede nos espelhos do galpão A escuridão se balançando adormecer Evol, evol, evol Toque o berrante boiadeiro, evol Fui boiadeiro por gostar da profissão O estradão foi o meu mundo colorido Cada viagem uma história pra contar A cavalgar pelos rincões desconhecidos Sem cognitiva, sem berrante, sem boiarrada Por outra estrada, solitário, agora eu sigo Não sei aonde colocar tanta saudade Felicidade já não vive mais comigo Evol Evol Ó que o berrante boiadeiro evol Comprei um murrão ligeiro Lá pra banda de Jaú Mandei fazer um arreio Da sola do coro cru Pra nós viajar cantando No Brasil de norte a sul Comprei uma viola boa Porque nós não desentoa Quando canta o cururu Enfrentei a vida dura Pra poder alcançar a glória Hoje eu entro nos fandangos Sempre saio com a vitória Também sou compositor Faço verso na memória Dentro de uma cantorinha E eu quero morrer um dia Mas deixo o nome na história A sina de um cantador É somente Deus quem dá Não adianta força ao peito Quem não nasceu pra cantar Eu canto sem fazer força Minha voz é natural Sou filho de Arasatuba Quero ver quem me derruba Nos torneios que eu entrar Não gosto dos invejosos A inveja matou o Caim Sou um caboclo de verdade Foi do interior que eu vim Gosto de ajudar os colegas Do começo até o fim Falo de peito largado Sei que Deus vai dar dobrado O que desejam pra mim Eu nasci naquela serra No ranchinho pera ao chão Eu adoro a minha terra Lá foi minha criação Só não amo a sua terra Quem não tiver coração Meu ranchinho é de taquara Amarrado desse pó Quando a tarde é noite clara Só se escuta o chororó Piando naquelas funas Lá pra que ele escafundou Ela mudei pra cidade Hoje estou morando aqui Mas tenho muita saudade Lá do rancho onde eu nasci Mas o que vamos fazer Minha sorte eu vou cumprir Minha sorte eu vou cumprir Meu destino é cantar Canto quase todo dia Canto pra me disfarçar Quase só de autoria Vou deixar da minha viola Quando a morte vier um dia Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra partar bezerros E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho pegava Debulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas, dezesseis canzins Encostados no pé da figueira Todo sábado ia na vida Fazer compra pra semana inteira O papai e eu gritando com os bois Eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande E a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colônião E acabou-se meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas Que o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira acenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Hoje levantei pensando na vida dura que a gente tem Saí de casa atrasado Saí de casa traçado mesmo Correndo perdi o trem Tentei pegar o coletivo Mas já não cabia mais ninguém O meu dia está perdido Perdido está o domingo também Que bom se tudo voltasse como nos tempos de antigamente Quando os carros transitavam pela avenida Quando os carros transitavam pela avenida tranquilamente Não se via acidente como hoje vemos frequentemente Se alguém precisava ajuda Era muita gente ajudando a gente A floresta verdejante estão derrubando sem compaixão No caminho do progresso vejo tristeza e destruição No lugar de oxigênio nós respiramos poluição E o nosso custo de vida já é problema sem solução Petróleo a preço de ouro e ninguém sabe até onde vai Se um aumento já judia, dois já machuca, três é demais Estou usando meu carro somente em casos especiais É o começo do fim e quem puder menos que chore mais Um moço vistoso de porte galante com sua amante Ele se casou Virou da boemia a flor meretriz Quem fez ela feliz foi um homem de cor Porém certo dia por mal entendido Mulher e marido brigou por amor A mulher foi embora pra outra cidade Deixou na saudade o preto dodô Vinte anos depois ela adoeceu E quem a socorreu até sangue doou Dentro do hospital foi um corre-corre a doente E não morre dizia o doutor Pediu pra Jesus com amor e fé Proteja a mulher nesta transfusão O negro implorava para a onipotente Salve a paciente, tenha compaixão Na cirurgia o doutor de plantão Fez a transfusão com seus assistentes Ele deu seu sangue pra desconhecida Pra salvar a vida da paciente O sangue do preto fez ela feliz A flor meretriz reviveu novamente E reconheceu o seu ex-marido E o homem traído estava em sua frente A mulher curvou de joelho no chão E pediu perdão em nome do senhor O doutor bateu a mão sobre o peito E mostrou satisfeito o seu grande valor Ela agradeceu os bons aparelhos E o sangue vermelho de um homem de cor Nesta transfusão foi salva a mulher Que beijo nos pés do preto doutor